No dia 20 de junho de 2014, uma sexta-feira, dois amigos que trabalhavam juntos, Rodrigo Alonso Lopes e Janielson Daniel Adelino, desapareceram sem deixar rastros. Rodrigo tinha 28 anos, era natural do município de Olímpia, no estado de São Paulo, e trabalhava como eletricista. Ele estava noivo e era pai de duas meninas. Já Janielson tinha 20 anos, era natural de Itaporanga, no estado da Paraíba, e também trabalhava como eletricista. Os dois rapazes moravam em Barretos, mas desapareceram em Olímpia e trabalhavam numa mesma empresa da região. Olímpia é um pequeno município que está localizado no estado de São Paulo, como eu já mencionei, e fica a mais de 400 quilômetros da capital paulista. A cidade possui um pouco mais de 55 mil habitantes e é considerada tranquila e segura para os padrões brasileiros. Ela, inclusive, foi classificada como a quinta cidade mais segura do estado de São Paulo. Então, quando acontece algo em comum por lá, todos ficam alerta. De acordo com os familiares dos dois rapazes, antes de desaparecerem, eles haviam ido a um rancho que fica na beira do rio Cachoeirinha, ainda em Olímpia. Esse rancho seria de propriedade de Rodrigo e mais quatro amigos, e ele e Janielson teriam ido até lá para participarem de churrasco. A noiva de Rodrigo disse na época que ela chegou a falar com ele por telefone por volta das nove da noite. Segundo ela, o noivo estava normal na ligação, e ela não notou nada de estranho na voz dele que pudesse considerar o seu comportamento suspeito. Após saírem do rancho, Rodrigo e Janielson passaram por um bar. José Roberto Soares, o dono desse bar, chegou a dizer na época que não havia nada de estranho com os rapazes. Ele disse ainda que os dois ficaram pouco tempo no bar, e ao saírem, não comentaram nada sobre para onde estariam indo. Simplesmente entraram no carro que pertencia a Rodrigo e foram embora. Essa foi a última vez que os dois foram vistos. As horas foram passando, e os dois rapazes não retornaram para casa. Os familiares, preocupados, ligaram várias vezes para eles, mas os seus celulares só davam caixa postal. Na mesma noite, a noiva de Rodrigo foi até uma delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência, informando o desaparecimento do rapaz. No dia seguinte, 21 de junho, que inclusive era aniversário de Janielson, os familiares continuaram tentando contato com eles através dos celulares, mas novamente não obtiveram sucesso. O desaparecimento dos dois intrigou a cidade de Olímpia e região. Esse tipo de coisa não é comum por lá, e isso meio que mexeu com a cabeça da população. Conforme os dias passavam, parentes e amigos ficavam cada vez mais preocupados. Maria José Lopes Rodrigues, mãe de Rodrigo, estava desesperada. Em entrevistas, ela disse que não havia tido mais nenhuma notícia a respeito do filho, e que não fazia ideia de onde ele poderia estar. Ela disse ainda que se alguém soubesse de algo, que por favor contasse à família, pois eles não sabiam mais o que fazer. Os familiares dos rapazes chegaram a ligar para vários amigos e conhecidos deles, na esperança de que alguém tivesse alguma informação. Mas ninguém sabia de nada. Rodrigo e Janielson não eram de desaparecer desse jeito, o que deixava tudo mais estranho. A Delegacia de Investigações Gerais de Barretos, juntamente com o apoio da Delegacia de Olímpia, ficaram encarregados das investigações. Inicialmente, os investigadores não descartaram nenhuma hipótese, e todas as teorias possíveis foram checadas. No nosso país, geralmente quando homens jovens desaparecem sem explicação, é levantada a suspeita de que os desaparecidos podem estar ligados com o crime e terem sido vítimas de um acerto de contas. No entanto, até onde era sabido, Rodrigo e Janielson não tinham envolvimento com o crime, e após uma breve investigação da polícia, isso foi constatado e essa hipótese foi descartada. Havia também a possibilidade de sequestro, mas os dias se passaram e ninguém entrou em contato com as famílias para pedir um resgate. Talvez um sequestro relâmpago que deu errado? No qual, por algum motivo, os criminosos resolveram dar um fim nos rapazes? Bom, isso também era uma possibilidade, porém, não houve nenhuma movimentação financeira nas contas deles e nenhum uso dos seus cartões de crédito, algo que geralmente os criminosos fazem, pois mesmo que o sequestro tenha dado errado, eles não querem sair de mãos abanando e costumam levar os pertences das vítimas, tais como os celulares e os cartões dos bancos. Logo, essa hipótese também foi descartada pelos policiais. Bom, se eles não foram vítimas de um acerto de contas e também não foram vítimas de um sequestro, o que explicaria esse sumiço repentino? Havia também a hipótese deles terem fugido, ou como se diz no popular, caído no mundão, por não estarem felizes com suas vidas ou terem muitas dívidas. No entanto, isso foi rapidamente descartado, pois ao que tudo indicava, os rapazes estavam contentes sim com suas vidas. Rodrigo era pai de duas meninas e ele estava de casamento marcado. Ele tinha vários planos, então não fazia sentido ele fugir. Jane Elson também estava feliz. Ele havia saído da Paraíba para trabalhar aqui no estado de São Paulo e também tinha vários planos. Sobre a questão deles terem muitas dívidas, foi levantada a hipótese de um deles, ou ambos, terem pego dinheiro emprestado com algum agiota. O que sabemos que, dependendo do agiota, se você não pagar, as coisas podem ficar bem perigosas. E por conta desse perigo, eles possam ter fugido com medo. No entanto, após um breve levantamento de informações, isso não se sustentou e a polícia descartou essa hipótese. A hipótese de acidente também foi levantada. Os rapazes estavam de carro e talvez, na hora de voltarem para casa, tenham se acidentado e poderiam estar inconscientes em algum hospital, ou até mesmo o pior possa ter acontecido. Com isso, a polícia checou hospitais e necrotérios da região, mas mesmo assim, nada dos rapazes, nem sequer um pequeno vestígio. Era como se eles tivessem evaporado. Nos meses que se seguiram, a polícia continuou investigando, mas a falta de pistas fez com que o caso travasse. E com isso, ele foi arquivado em 2016. A mídia, na época, chegou a divulgar a história, fazendo com que mais pessoas tomassem conhecimento sobre o ocorrido. Mas mesmo assim, ninguém sabia de nada e nenhuma informação nova surgiu. O desfecho dessa história, que levaria ao fim de todo esse mistério, viria somente sete anos depois. Era amanhã do dia 16 de julho de 2021, coincidentemente, uma sexta-feira. A região de Olímpia estava passando por uma estriagem, o que fez com que o nível de rios e lagos ao seu entorno baixasse. Um pescador que estava próximo a uma ponte, por onde passa o rio Cachoeirinha, notou algo estranho embaixo da água. Ao se aproximar, ele pôde constatar que se tratava de um carro. O pescador, então, acionou a polícia militar, que acionou o corpo de bombeiros. Mergulhadores entraram na água para analisarem o veículo melhor e, em seu interior, eles encontraram restos humanos. Ao consultarem a placa do carro, a polícia militar viu que se tratava de um Astra Sedan preto ano 2004 e havia um boletim de ocorrência sobre ele registrado no ano de 2014, envolvendo o desaparecimento de dois rapazes, Rodrigo e Jane Elson. No entanto, de acordo com os mergulhadores, só haviam restos de uma única pessoa no interior do veículo. Mais tarde, no mesmo dia, um guincho foi chamado para retirar o veículo da água e ser levado para uma perícia. Com essa nova descoberta, o caso que foi arquivado em 2016 foi reaberto. Os policiais agora iriam investigar o que de fato aconteceu e quais foram as causas desse acidente. A notícia do achado rapidamente se espalhou pela cidade e logo caiu na mídia. Muitos começaram a se questionar se havia só uma pessoa no carro, de acordo com os mergulhadores, onde estava a outra. Por conta disso, os mergulhadores continuaram vasculhando as águas do rio Cachoeirinha e, quatro dias depois, no dia 20 de julho, eles encontraram mais restos humanos submersos. Tudo indicava que aqueles restos encontrados no carro no dia 16 e, depois, mais à frente, no rio no dia 20, pertenciam aos rapazes desaparecidos no ano de 2014. Ao serem informados das descobertas, as famílias de Rodrigo e Gianni Elson disseram que estavam com um sentimento de alívio e dor ao mesmo tempo. Nayara Medeiros, irmã de Rodrigo, disse que era um sentimento muito contraditório. Ela disse que é um alívio por ter encontrado eles, mas, em contrapartida, é uma dor por estarem revivendo tudo de novo. Nayara disse ainda que a família não tinha 100% de certeza que os restos encontrados pertenciam ao seu irmão ou a Gianni Elson e que também não tinham certeza se o motivo do carro ter caído no rio foi um acidente ou um crime. Ela finalizou dizendo que haviam muitas perguntas sem respostas e queria aguardar o parecer das autoridades. Mais tarde, os familiares cederam material genético para que pudesse ser comparado com os restos encontrados através de uma análise de DNA. O resultado saiu depois de quase 30 dias e foi positivo. Realmente, os restos encontrados pertenciam aos rapazes Rodrigo e Gianni Elson, desaparecidos no ano de 2014. Apesar de toda a dor, ao menos a família teve uma resposta após todos esses anos. O caso foi reaberto, como eu já mencionei, e a polícia passou a investigar se o que aconteceu foi um acidente ou um crime. Devido ao estado em que os restos foram encontrados, é muito difícil determinar se houve algum trauma causado por terceiros. No entanto, a polícia não descarta essa hipótese. Houve também a teoria de que um outro veículo pudesse ter colidido com o Astra, fazendo assim com que ele caísse da ponte para o rio. Essa ponte é bem estreita e parece que só dá para passar com um veículo de cada vez por ela. Porém, nas minhas pesquisas, eu não encontrei nenhuma informação a respeito se essa teoria da colisão havia sido confirmada ou não. Em algumas fontes, eu encontrei que a hipótese mais provável é a de que os dois rapazes talvez estivessem bêbados e, ao caírem com o carro no rio, não conseguiram se salvar por estarem afetados pelo álcool. Uma outra hipótese é que eles tenham tentado desviar de algo e caíram com o carro no rio e, devido à queda, ficaram inconscientes e impossibilitados de saírem do veículo que estava submerso. Bom, como vocês puderam perceber, tudo isso são teorias e a polícia continua investigando para saber o que de fato aconteceu e, assim que eu tiver novas informações a respeito desse caso, eu postarei na minha comunidade aqui do canal para vocês.